E aí, galerinha. Hoje eu tô aqui jogando com o Mael. Fala aí, Mel. Eu tô aqui. Como vocês verem, eu também fui tudo. Pra cair, eu assinei ele pra sair tudo também, né? Aí eu tô jogando com ele. E vocês também, eu vou abrir também, viu? Não se esquece também de dar o like se você viu no canal. Não. É, se ativou assim. Honra. Pode sair a partir. E aí, Márcio, tá onde? Honra. Eu vou matar com os carinhas. E a gente é um e-mail, entendeu? Tô, 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 tô. Não, não, não. Eu não vi. Até agora eu não vi. Eu vou botar o meu pé. Eu te vi. Morreu, né? Tô indo atrás de tudo Mata esse carinha Tchau, Mael! Não! Tá aqui eu E tá aqui eu Cadê tu? Tô subindo Não tô te vendo Sou eu Para, Mael E aí E tá aqui Esse é o boneco do Mael Nós somos um pouco iguais por causa do cabelo louro Já já O outro O outro mapa É o outro mapa E agora? É Eu me dei uma barrigada Uuuu Eu caí do meu Tá verdadeiro frio? Eu já tô Eu lá tô no chão Eu já tô Eu tô Eu tô indo lá pro lugar do Hokage Eu tô no meio da luta Eu tô no meio da luta Deixa eu escaper, tô lá A honra Eu tô no Hokage Eu Iago Por favor, Mael Não acredita no meu crone Tem um crone mesmo Esse cara é o do Fabinho Me matar Ah Eu não faço É o do Fabinho Não Não Eu não faço O que é o do Fabinho Foi o outro Já põe um pouco do Hokage Eu tô no Hokage Eu tô no Hokage Eu sou o Hokage O outro aqui O teu crone é branco? É branco? É branco? É branco Eu vou vir aqui Sim Eu sou Eu sou o Hokage Eu sou o Hokage Eu sou o Hokage Eu sou o Hokage Eu sou até agora Só que eu gosto do Hokage O seu Hokage Amor Ele me matou Eu sou o Hokage Eu sou a Hokage Eu sou o Hokage Ele é Hokage Eu sou o Hokage Essa vez é que eu sou no Hokage Ele é Hokage Ele é Hokage Ele é Hokage Mas não é Hokage Mas ele é Hokage Nós não sou orra Nós我想amos Nós acho que eu vou estar dentro Nós gostei thing faire Cadê tu ø Tivi? Eu estava gostando O que é tudo? Mata isso. Eu já ia te matar. Os inimigos. Eu matei um carinha. O carinha me matou. Depois a minha. Os inimigos me matou. Depois a minha. Os inimigos me matou. E pessoal. Agora vamos terminar. Nosso vídeo. Olha uma outra partida. Depois. E.